Amados irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Para a nossa meditação nesta manhã, eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a profissão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando em vários, vários títulos, e eu não sou muito bom quando é questão de títulos, não, eu fico pensando demais e às vezes acabo ficando tão em dúvida que eu não sei nem se os títulos fazem muito sentido com a mensagem às vezes. E quando eu estava lendo esse texto, eu pensei em vários. E vários, assim, que a gente já tem costume, porque quando lê esse texto, a primeira coisa que a gente lembra é quanto à questão da palavra de Deus. É um dos textos mais conhecidos no que diz respeito às escrituras sagradas. Mas, no entanto, nós estamos no mês da família e temos feito essas exposições relacionadas à família, e esse texto aqui, ele nos traz essa informação, ele nos traz também esta aplicação familiar. Então, por isso, o tema da nossa mensagem de hoje é Bíblia é assunto de família. Bíblia é assunto de família. Gostaria de contar uma pequena história para vocês. Possivelmente, alguns de vocês já conhecem a história desta mulher, que viveu entre o século XVII, XVII e XVIII, na realidade, o nome dela é Susana, e ela foi impactada na sua infância pela vida do seu pai. O seu pai, um pregador do evangelho, ele lia devotamente 20 capítulos da Bíblia por dia. E ela via isso. Ela via essa dedicação do seu pai, essa piedade do seu pai, essa devoção do seu pai às escrituras, isso impactou tanto a vida daquela criança que cresceu, se tornou uma jovem, e ela falou, e ela decidiu no seu coração, quando eu tiver meus filhos, eu vou criá-los para a glória de Deus. Essa mulher se casou, se casou com Samuel, e eles tiveram somente 19 filhos. Apenas isso, 19 filhos. Mas, como aquela situação naquela época não era muito favorável, nove dessas crianças faleceram ainda na fase da infância. Os dez sobreviventes chegaram à idade adulta, foram criados por essa mulher, que passou por dificuldades financeiras, passou por dificuldades na sua própria saúde. E ainda que Samuel, seu esposo, tenha sido um ministro anglicano, ele não era tão presente tanto para ela, nem para as crianças. Então ela praticamente, no que diz respeito à vida espiritual, criou sozinha. Mas ela também tinha o seu aspecto de oração, tinha o seu momento de oração, e ela dedicava pelo menos duas a três horas de oração por dia. E todos os seus filhos, pela graça de Deus, não por causa dela, mas pela graça de Deus, na sua fase adulta, serviram ao Senhor. Dentre eles, nós destacamos seus filhos John e Charles. Estou falando de Susana Wesley, mãe de John Wesley e Charles Wesley. John Wesley se destacou como o grande pregador do Evangelho, tendo levado a palavra a milhões de pessoas. Charles, excelente músico, compôs vários hinos, dentre os quais nós temos no nosso cenário também a composição dele. Um famoso, o hino 240, eis dos anjos harmonia. Essa mulher se dedicou ao Senhor. E até hoje, ela é lembrada como um exemplo de piedade. Ela é lembrada como um exemplo de oração. Levando seus filhos aos pés do Senhor Jesus. Meus queridos, quando a gente observa esse texto aqui, que nós acabamos de ler, dentro do seu contexto, para a gente ter um panorama geral do que ele está dizendo, Paulo, vocês sabem muito bem, vocês já devem ter lido, que ele toma Timóteo como seu filho na fé. Ele mesmo observa isso, ele mesmo fala sobre isso. que Timóteo é o seu filho na fé. E ele, como seu pai espiritual, vamos dizer assim, faz algumas recomendações ao seu filho na fé. E lá no início do capítulo 3, ele vai chamar a atenção de Timóteo para que ele tenha cuidado com o tempo em que ele está vivendo e o tempo que está por vir. Quando ele chama a atenção, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele vai falar um monte de situação que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos e tantas outras coisas mais. E ele chama a atenção não só para que lá de fora vai ser desse jeito, não, para dentro da igreja também vai acontecer de pessoas com essas situações aqui pecaminosas, vão também tentar até dissuadir outras pessoas dentro da própria igreja. Então ele chama a atenção de Timóteo e fala assim, cuidado meu filho. Depois, a partir do verso 10, do verso 10 ao verso 13, ele vai chamar a atenção de Timóteo e fala assim, você, jovem pastor, iniciando o seu ministério, segue o meu exemplo. Tu, porém, ao verso 10 diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E aí ele vai falando, e então ele está falando assim, olha para o exemplo que eu estou te dando e segue esse exemplo. Não tenha vergonha de mim, não. Mas segue esse exemplo. E aí, nesse texto que nós lemos aqui, que é onde nós vamos nos ater hoje, ele fala assim, é como se ele estivesse falando agora para Timóteo, não abra mão do que você aprendeu. Não abra mão dos seus princípios. Aquilo que você foi ensinado, permanece nisso. Observe que é a mesma expressão que ele usa no verso 10, é a mesma expressão que ele usa no verso 14. Tu, porém, tu, porém. Neste último ponto, eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições, brevemente, e eu vou dividir em dois blocos este texto. O primeiro bloco vai trazer o seguinte tema, valorize o que você aprendeu. Valorize o seu aprendizado. E o segundo bloco, o guia perfeito. Então, dentro dessa questão do valorize o seu aprendizado, o que nós podemos tirar de lição que está mais detido nos versos 14 e 15? O que nós podemos aprender? O que eu devo valorizar dentro do meu aprendizado? Primeira coisa que nós aprendemos aqui, de quem aprendemos? Observe de quem você aprendeu. Paulo aqui, quando diz no verso 14, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo não está falando simplesmente daquilo que ele falou no verso 10, 11, 12, 13. Não é somente aquilo que Timóteo aprendeu com, propriamente, o apóstolo Paulo. Ele está falando aqui, queridos, daquilo que Timóteo aprendeu desde a sua infância. Ele está falando do legado que Timóteo estava trazendo da sua família. Observe que, se você virar a sua página aí, para trás um pouquinho, e voltar lá no capítulo 1, observe o que ele diz no verso 5. Observe que há um legado, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti, desde a infância, Timóteo foi ensinado a respeito da fé no Senhor. Desde cedo, desde a infância, Timóteo aprendeu sobre a palavra de Deus. Meus amados irmãos, será que nós... Eu tive o privilégio, Deus me concedeu esse privilégio de nascer num lar cristão. E meus pais, desde a infância, me ensinaram sobre o caminho do Senhor. Talvez seja como você também, que desde a infância, também serviu ao Senhor. Mas pode ser que alguns dos nossos irmãos aqui não tenham tido essa experiência. E veio aprender sobre as Escrituras bem mais depois. No entanto, tenho certeza que você traz legado sobre coisas que o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, a sua avó, os seus tios ensinaram a você. Coisas que você carrega até hoje. Que ainda que não espiritualmente, mas pelo menos moralmente, dentro da sociedade, é visto como virtude. E você traz até hoje porque você vê que isso faz bem a você. É um legado da sua família. É isso que Timóteo também levou consigo. Desde cedo. Mas o que você, assim como você aprendeu, seja no lar cristão, seja não no lar cristão, mas ainda que moralmente falando, aprendeu, você tem passado isso agora para adiante? Para os seus filhos? Você tem ensinado, você que foi criado segundo a palavra de Deus, ou você agora que conhece a palavra de Deus e foi transformado pelo poder do Evangelho, você tem passado isso agora para os seus filhos? Porque isso tem um impacto profundo na vida deles. Assim como teve na vida de Susana Wesley. Ver o seu pai lendo todos os dias 20 capítulos da Bíblia. Recentemente, o nosso irmão evangelista Luciano falou aqui, em um dos seus sermões, falando sobre a questão do impacto que é o seu filho, a sua filha, te encontrar orando. Te encontrar lendo as Escrituras. Foi isso que aconteceu na vida de Susana Wesley e é isso que acontece na vida do meu filho e na vida dos seus filhos. Se assim nós procedermos, John Piper, em uma conferência, e isso tem a ver com o nosso texto aqui, porque nós vamos depois falar sobre isso no segundo bloco, falando sobre as Escrituras Sagradas e perguntar para ele, por que você crê na inerrância das Escrituras Sagradas? A resposta dele foi, porque minha mãe disse. Claro que depois, teologicamente, ele foi aprendendo, à medida que ele foi espiritualmente entendendo as Escrituras, pela iluminação do Espírito Santo. mas o primeiro impacto foi, a minha mãe disse. O que você tem ensinado para o seu filho? Você tem ensinado que as Escrituras são inerrantes? São infalíveis? É infalível? Que ela é autoridade na vida do seu filho? É autoridade na sua vida? Ou talvez você esteja simplesmente negligenciando este ensino e deixando o seu filho acreditar que a Bíblia é mais um livro qualquer? Qual tem sido o legado que você tem deixado para o seu filho? O mesmo que foi deixado para você? O mesmo que agora você conhece e pode deixar um legado da verdade? Lembra, valorize de quem você aprendeu. Segundo, valorize o que aprendeu. Observe que, no verso 15, diz e que desde a infância sabes as sagradas letras. Meus queridos, é importantíssimo você incentivar o seu filho, a sua filha a estudar assim como você foi incentivado a estudar. é importantíssimo ter conhecimento é importantíssimo aprender e eu tenho certeza que você fica ali no pé já fez a lição hoje? tenho trabalho assim para poder fazer não é assim? eu sei que lá em casa é assim mas é essencial é essencial que você ensine que você estude as sagradas letras a palavra do Senhor nós cantamos aqui nessa manhã como diz o Salmo 119 verso 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos você crê nessa verdade? então ensine essa verdade assim como você tem aprendido ensine ensine as sagradas letras porque isso queridos é refletido isso é algo que nós até mesmo prometemos você que já trouxe o seu filho ao batismo você já foi perguntado ou melhor você foi incentivado e você prometeu aqui falando que você ensinaria o seu filho a ler e a escrever para que ele pudesse ler as escrituras sagradas talvez você tenha uma paciência tremenda para ensinar o seu filho a ler e escrever para ele poder fazer os seus trabalhos de português matemática de de história de outras coisas mas você tem ensinado o seu filho a ler as escrituras as sagradas escrituras bíblia é assunto de família lembra e valorize de quem você aprendeu e valorize o que você está aprendendo você filho valorize isso e aprenda você pai você mãe aprenda e ensine aquilo que é essencial você já deve ter ouvido isso várias vezes e eu vou chover no molhado como diz talvez nós incentivamos muitos nossos filhos a serem excelentes profissionais na área da medicina do direito da engenharia da pedagogia ou até mesmo em cursos técnicos ou qualquer outro tipo de serviço você você quer que seu filho faça concurso ou qualquer outra coisa nesse sentido e o seu incentivo naquilo que vai fazer toda a diferença na vida dele por completo não só nessa vida mas para a vida eterna porque se não queridos se nós estamos incentivando nossos filhos a aprender a estudar simplesmente para ser um bom profissional para ele ter uma vida com certas regalias com certo conforto lembre-se daquela historinha que o senhor Jesus contou que um homem foi e não tinha onde mais colocar trigo foi construiu novos celeiros e falou a minha vida está abastada agora eu vou descansar e aí a palavra foi tolo essa noite te pedirão essa tua alma e para quem ela foi preparada para tua profissão para o teu descanso ou para a vida eterna a palavra do senhor é essencial porque ela rege toda a nossa vida e aqui entra o nosso terceiro ponto deste bloco para que nós aprendemos as escrituras vimos de quem aprendemos o que aprendemos e devemos valorizar isso e devemos valorizar para que nós aprendemos para a salvação queridos é para a salvação as escrituras não é um livro de ciências as escrituras é a palavra de Deus que nos que nos torna que nos torna sábios para colocarmos a nossa fé a fé que nós recebemos do senhor e colocarmos ela no senhor jesus o nosso senhor e salvador é o que paulo está dizendo aqui e que desde a infância sábios as sagradas letras que podem tornar arte sábio para a salvação pela fé em cristo jesus kevin de young ele diz a seguinte frase as escrituras não nos diz tudo o que queremos saber a respeito de tudo mas ela nos diz tudo o que precisamos saber sobre as coisas mais importantes é nisso que você crê ou talvez você já esteja deixando essa verdade de lado cuidado qual é o legado que você vai deixar para as futuras gerações susana wesley viu seu pai e levou isso para os seus filhos e os seus filhos levaram para os filhos de seus filhos porque lá no hino 298 talvez você não tenha esse conhecimento do nosso hinário ele foi escrito por samuel wesley mas não o esposo de de susana wesley um bisneto deles filho neto de charles wesley família legado familiar legado familiar o objetivo principal das escrituras é nos tornar sábio para colocar a nossa fé em cristo jesus como um e sermos especialmente de consciência você tem pregado o evangelho na sua casa você tem pregado o evangelho para o seu esposo Você tem pregado o evangelho para a sua esposa? Você tem pregado o evangelho para os seus filhos? Você tem pregado o evangelho para os seus pais? Para os seus irmãos? Bíblia é assunto de família. E somente nela nós encontramos a verdade que nos liberta. É por meio dela, pela pregação do evangelho, que a fé, ouvindo esta verdade, a fé vem. Não é o que Paulo vai dizer aos romanos, capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação de Cristo. Você tem feito isso dentro do seu lar? Meus queridos, dando continuidade, nós passamos agora para o segundo bloco. E o segundo bloco tem como título, eu coloquei um tema aqui, o guia perfeito. Porque Paulo agora vai falar sobre a escritura sagrada. Essa escritura do qual Timóteo foi ensinado desde a infância. E agora ele vai falar algumas coisas, algumas características, algumas virtudes, alguns atributos das escrituras sagradas, que nós conhecemos muito bem, pelo menos a maioria de nós, já ouvimos muitas vezes, mas muitas vezes nós negligenciamos isso na prática. E a primeira coisa que ele diz é que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. Não é somente aquelas partes que você gosta. Não é somente aquele momento que você usa a Bíblia de caixinha de promessa. Ai, hoje eu estou tão abatido, vou ler o salmo tal. É toda a escritura. Toda ela é soprada por Deus. Toda ela vem da parte de Deus. Até mesmo aquela parte genealógica, pastor. Até mesmo aquela parte. Se está nas escrituras, é palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo entender um monte de nome. Então comece a pedir a iluminação do Espírito Santo para você entender essas partes, porque pode ter certeza que há princípios ali também. Se está nas escrituras, é palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não negligencie nenhuma parte das escrituras. Nós temos aqueles textos que gostamos mais, que impactaram mais a nossa vida, que fazem parte da nossa história da caminhada cristã. Mas os outros também são. O versículo que vem antes deste versículo que você gosta tanto e o que vem depois é tão palavra e traz tanto consolo e traz tanto evangelho quanto o texto que você gosta. Porque toda a escritura é inerrante. Não há erros naquilo que ela tem coerência. Ela não tem erros dentro do que ela propõe e se fala. Ah, mas eu já vi alguns erros. Questão de tradução, não questão de ideia. Se você está querendo procurar chifre em cabeça de cavalo, você vai encontrar. Sempre vai encontrar. Mas entenda que a Bíblia é inerrante, porque não há falhas naquilo que ela se propõe a dizer e não há incoerência nenhuma. Ela é infalível, porque em tudo aquilo que ela prometeu, tudo que o Senhor prometeu através dela, se cumpriu, está cumprindo e vai cumprir. Ela é autoridade na minha e na sua vida. E ela não se torna verdade. Ela não se torna a palavra de Deus. Ela também não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E se você perdeu essa ideia no meio do caminho, volte a trazê-la de novo para a sua vida. Para que o seu ensino, para que o seu legado, para os seus filhos, netos, seja a verdade do Senhor. E aqui nós aprendemos, queridos, algumas coisas relacionadas às Escrituras. Ela sendo a palavra de Deus, como é? Ela é útil, diz o texto. Ela é útil para o ensino. O que quer dizer aqui, o que Paulo quer dizer quando ele fala que ela é útil para o ensino? Ela é útil para ensinar o caminho certo. É para ensinar a fazer a coisa certa. Salmo 1 vai dizer sobre dois caminhos. O caminho dos ímpios, que perece, mas o caminho dos justos, que permanece. O Senhor Jesus conta sobre os dois caminhos, sobre a porta estreita e a porta larga. E o próprio Senhor Jesus, lá naquele texto famoso também, de João 14, verso 6, quando um dos seus discípulos fala assim, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? E ele fala, eu sou o caminho. É este caminho que as Escrituras, por completo, de Gênesis Apocalipse, ensina. O caminho a ser seguido. Por isso, ela é útil para o ensino, porque ela fala deste caminho certo. Ela é útil para a repreensão. E a repreensão aqui tem o seu aspecto positivo-negativo, vamos dizer assim. Negativo porque é mostrar o seu erro. Positivo porque ela está mostrando também o seu erro. E ela repreender você porque você está fora do caminho, está pisando fora do caminho, está querendo pegar algum atalho. E ela fala assim, não faça isso. A Bíblia é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para te mostrar qual é o caminho errado, para que você não ande neste caminho errado. Voltamos ao Salmo 119, do qual nós também cantamos uma parte dele aqui. Por isso, o salmista diz, guardo no coração as tuas palavras para um propósito perfeito, para um propósito perfeito, para não pecar contra ti. Ela nos repreende, queridos. Ela nos ensina, ela nos repreende, para podermos andar no caminho certo e não desviarmos deste caminho. mas ela também diz que é útil para corrigir, para a correção. Ela não somente ensina o caminho certo, mas se caso você pisar fora da faixa, já está até no acostamento, olhando aquela trilhazinha no meio do pasto, ela fala assim, filho, não vai por aí. O caminho é este, vem cá. Vou te trazer de novo para cá. Este aqui é o caminho, continua nele aqui. Hebreus capítulo 12 é um texto que nós lembramos muito falando sobre a correção de Deus. Nós como filhos somos corrigidos, somos disciplinados por Deus. Somos ensinados, repreendidos e corrigidos por Deus. para que possamos fazer o certo e saber como fazer o certo. Dentro de tudo isso, a Bíblia é completa. Ela é suficiente para nos mostrar tudo isso. Se você quiser usá-la como um livro de ciência, querendo mostrar que a ciência aqui trava uma batalha com as escrituras, não é esse o propósito das escrituras. é te ensinar, é te repreender, é te corrigir no caminho da salvação. E nisso, ela é completa e suficiente. Pode ter certeza disso. Não precisa de novas revelações, não precisa de sonhos, não precisa de visões. O que a palavra nos diz é completamente perfeito. e ela também é útil para a educação. Ela não somente nos ensina o caminho, ela não somente nos ensina a como andar neste caminho, mas ela também nos ensina ou ela também nos educa a permanecer no caminho. aquilo que eu falei sobre a questão do legado. Tem coisas que até hoje você carrega, porque você foi educado, você foi ensinado, você foi repreendido, você foi corrigido, e agora isso assentou em você. E aí agora, se alguém falar alguma determinada com você, você vai falar assim, não, isso aqui eu não posso fazer. E se alguém te perguntar, mas por que você não faz determinada coisa? Aí você vai lembrar lá do seu passado e vai falar assim, porque eu fui educado dessa maneira aqui e eu permaneço nessa educação até hoje. Assim é as Escrituras Sagradas. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende e ela nos educa. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, dentro daquilo que a Bíblia é, o guia perfeito para fazer todas essas coisas, ela também é o guia perfeito para nos habilitar. Verso 17 diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando fala aqui sobre a questão de perfeição, claro que nós sabemos que não somos perfeitos, pecamos. Pedimos perdão nesta manhã aqui, no momento da liturgia, porque sabemos que somos pecadores, mas o que quer dizer aqui perfeitos tem a ver com a completude. E quando nós somos ensinados, repreendidos, corrigidos e educados na palavra, nós temos tudo. É por completo. E a minha vida, a sua vida, por completo também, tem um propósito. Sermos habilitados para toda boa obra. a obra do Senhor. Então, esse texto, esse verbo está ligado ao serviço, ao trabalho. Quando nós somos corrigidos, repreendidos, ensinados e educados no guia perfeito, a palavra do Senhor, a nossa única regra de fé e prática, nós somos habilitados a servir a Deus de maneira que agrada o Senhor. Não por causa de nós, mas por causa da graça do Senhor que nos alcançou. Não por causa de nós, mas por causa do sacrifício perfeito, daquele que foi, é e sempre será perfeito por toda a eternidade, o Senhor Jesus. E aí? Você tem valorizado esse guia perfeito? Bíblia é assunto de família, é dentro disso aqui que Timóteo foi instruído, é dentro da palavra perfeita, autoridade, infalível, inerrante, que nós estamos aqui sendo ensinados e nós também ensinamos. Qual o legado que você tem deixado? meus queridos, que nessa manhã nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido verdadeiramente. Um pastor de Singapura certa vez disse que se aquilo que aprendemos não influencia como vivemos, não aprendemos. Vou repetir. se aquilo que dizemos, se aquilo que aprendemos não influencia como vivemos, não aprendemos. Diante das Escrituras Sagradas, o guia perfeito que você tem sido ensinado e eu acredito que você está ensinando para os seus filhos, netos, você tem vivido as Escrituras? você tem colocado em prática o ensino das Escrituras? Você tem pregado as Escrituras? Se você ainda não está fazendo isso, comece hoje, não deixa para segunda-feira, começa na segunda-feira, parece síndrome da dieta, não deixa para segunda-feira, começa hoje. Pregue o Evangelho, ensine o Evangelho, assim como você recebeu e está recebendo nessa manhã, ensine-o em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Nos coloque de pé e oremos ao Senhor.